Música Prepare-se, está começando Treta Melhores do Rock 2015 Alô meus colegas de trabalho, alô auditório Ao invés da gente apresentar o troféu imprensa Hoje nós vamos para os melhores do Treta do Rock de 2015 Vem pra cá, vem pra cá Concorrendo a melhor treta de 2015 A 63, rosa tatuada com a mista Concorrendo ao melhor de 2015 Segunda opção É o 92 Racer, que é o Corrida Concorrendo ao terceira posição 87 37, treta, dois anos de aniversário Arriba, vem pra cá Estamos com o Edgar, fala Edgar, fala Qualquer coisa Qualquer coisa hein meu Concorrendo ao quarta posição 69, treta, dois anos de aniversário 67, lagos dourados Agora com bandas de pora Segunda banda Cartel da cevada A banda é de Porto Alegre A alternativa 3 É a banda Comando de Sobradinho É a banda Revolta 21 Cidade de Gutiá A banda Revolta 21 Banda Olho de Marte Que vem de Pelotas Agora vamos para a banda Revelação A banda Revelação Dos melhores do ano de 2015 Primeira banda Primeira banda Rocker Segunda banda É a banda 11 Terceira banda Dos melhores do ano de 2015 Banca 51 A quarta banda Dos melhores do ano de 2015 É a banda Old Family A quinta banda Venda Velha Mas agora vamos a Melhores performance ao vivo Melhores performance ao vivo Melhores performance ao vivo Primeira banda É a Sequela É a banda Stifless Terceira banda Terceira banda Terceira banda Melhores performance ao vivo Do ano de 2015 É a banda Filha E Os Astronautas E a quarta E a quarta Melhores performance ao vivo Melhores performance ao vivo Do ano de 2015 Entendem? A banda Os Custos É a Olha E a quinta Melhores performance ao vivo E a quinta Melhores performance ao vivo É a banda Avalancio Vem pra cá Vem pra cá Vamos passar agora para a opção melhor música do ano de 2020. Quando arrastive a primeira alternativa com a Revolta Cibernética, se você acha que foi a melhor música de 2015, você vota da alternativa 1. A alternativa 2 entra com a banda Banca 51, a música corresponde a B51, a banda Tabarindo com a música Sonia. Quarta alternativa, vem com a banda Detobala. Vem com a banda Lifer, e faça acreditar. Melhores do Rock de 2015. Vamos com melhores flippers do ano de 2015. Tamarindo, Sonia. Banca 51. B51. Respeito é confiança na banca, não manca. Respeito é confiança na banca, não manca. Alternativa 3 é a banda PlaySouth. Com o clipe, só se vive uma vida. Sofriu bastante, não vale a pena chorar. BANDA LUSCO FUSCO. Com o clipe, pela Dura. Com o clipe, pela Dura. Muita conta pra pagar, porque eu não tenho tempo nem dinheiro pra pensar em sucesso. Alternativa 5, BANDA RASTILHO. Clipe Game Over. A escolha dos melhores do Rock, agora com a opção Baixista. A primeira alternativa vem com o Jão, da BANDA LUSCO FUSCO. Segunda alternativa vem com o Gabão, da BANDA PREDADORA. No terceiro lugar, entra com o Chapa da Toma. Alternativa número 4, entra com o PIANA, que o diretor me passou, que é da BANDA OS CUSCOAS. E se você acha que o melhor Batista do ano, Rabude, da BANDA BETO BALA, você deve escolher a alternativa de número 5. Aqui, agora, vem com a opção de melhor baterista do ano, Rabude. Primeira alternativa, entra com o FELIPE, da BANDA BETO MALA. A segunda posição vem com o FELIPE, que é da BANDA OS CUSCOAS. Alternativa 3, é o Silva, que corresponde à BANDA TANARIMO. Alternativa 4, o Danico, das LOPOS DA ESPERTE. A quinta alternativa está com o GORZINHO, da AVALÊNCHO. Vamos entrar agora, melhor guitarrista do ano de 2015. A primeira alternativa é ALAN, da BANDA ALCOHOLIDAYS. Agora, se você acha que o GORZINHO foi o melhor guitarrista da BANDA NEGEND, você deve votar na alternativa número 2. Da alternativa número 3, é o WIDIAN, que é da BANDA TAMARIMO. Alternativa 4, SAMUEL, que é da BANDA PLAYSALT. Se você acha que o Thiago da Killing Didi é o melhor guitarrista do ano de 2015, você deve votar na alternativa número 5. Agora entrando na opção VOCAL. Que é AVALA. O diretor aqui, né, do céu agora, que ela é da BANDA TAMARIMO. Vem pra cá. A segunda alternativa dos melhores, vem com o Rodrigo Jagan, que ele é da BANDA, da BANDA PLAYSALT. A alternativa 3, entra com o Thiago Porto, da BANDA PREDADORES. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Número 4, entra com o Artur, da BANDA OS CUSTOS. A alternativa 5, entra com o NONE, o NONE da BANDA TOMAR. Agora chegamos ao momento, que é o mais importante, a melhor banda do ano de 2015. A primeira banda é a PLAYSALT. E o que se sente o coração. Que vem com a BANDA LUSCO FUSCO. E eu não tenho tempo nem dinheiro pra pensar em sucesso. A terceira banda, a concorrer aos melhores do ano, é a BANDA TOMAR. A quarta alternativa, vem com a BANDA DETOBALA. A QUINTA POSIÇÃO, vem com a BANDA, a BANDA TAMARIDO. A BANDA DETOBALA, VOTEM PARA LEGAS DE TRABALHO. E VOCÊS vão ajudar a definir QUALS SERÃO OS MELHORES DO ANTO DE 2015. OS MELHORES DO ROCK DE 2015. eu não quero nem estar perto eu não quero nem estar perto quando essa quando essa disputa começar a pegar eu não quero nem estar perto do estúdio do SBT vem pra cá mas é ritmo é ritmo de festa vem pra cá é ritmo é ritmo de festa que balancha o coração a festa que te viu cada iiii ea a a a Se inscreva no canal.